Oi galera, aqui fala o Felipe, estou fazendo vídeo com minha mãe? Oi galera, mãe Felipe, jogando Cuphead sozinho, sozinho, vamos aqui iniciar, tá? Eu parei aqui, olha aqui, eu já derrotei um desses bolos, eu derrotei esse aqui, que é o palhaço, palhação, né? Liberou aqui, que aqui tem uma fase que eu tentei fazer, não dei, não deu certo, e o Diagão, o Diagão também tentei e eu morria na última parte, então eu vou tentar o Papassarinho, ou o Pirâmide, porque ele vai desbloquear a loja, eu vou tentar o Pirâmide, no Simples. No Simples, né? Porque é regular, regular final ruim, Simples final bom. Quem quiser um final bom, joga no Simples, quem quiser um final ruim, joga no... Ai, estou muito doida, ai, 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 eu estou com o outro, né, estou... O que tem que fazer? Matar esse daqui. Ah, não, não vai dar, deixa eu só equipar o mapa. Aqui, deixa eu aqui equipar, eu... Char, eu vou botar mais um coração, super, não tem um shot, eu tenho outro. Queria saber onde está o Museu. O Museu está ali, então eu tenho que matar o Pirâmide. Vamos tentar de novo. Isso aqui é passar, infelizmente, mas tudo bem. Ah, espada de novo. Nossa. Mas é uma quantidade certa de espada? Não, qualquer letória. Ah, vai saindo. Hum! Ah, mano. Ah, eu morri. Ah, quer subir? Fé. É, eu vou ir nessa parte. É, tenta de novo. Não, não quero. Não, vamos tentar. Se maldito aqui, esse cara fake... Ih! Ah, não, espada não. Nossa. Pior de situação. Nossa, muito chato, cara. Putz, que... Chato ser, hein? Que chato ser, hein? Né? Meu Deus, você é muito chato. Fala, sério. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu passaria em que tem uma só e não consegui. Esse aqui no Aviary Action, porque é bem difícil, dificulta, né? No primeiro mundo, não simples, era fácil. Agora, não. Também eu tenho a nova arma, que é um míssil. Eu acho que ele dá bastante dano, na verdade. Mas eu acho que foi feito assim. Esse passarinho. Ah, mano, assim não dá, né? Ele não morre nunca? Ah, não deixa eu morrer lá, mano. Ah! Se maldito... Vou mudar de ar, ele vai ficar assim, ó. Porque eu não tenho que soltar nele. Ah, mano, para. Passar isso, eu deixo de matar você, né? Nossa, eu passou muito perto. Ai. Vou tirar agora, né? E... Ah, mano... Vocês... Eu não consigo me acertar. Se vocês passarem, eu não consigo. Eu sou... Eu nunca consegui matar ele. Eu dei bem de... Entendi. Se abaixa, para acertar ele, e o ovo acaba pegando. É por isso que eu não vou ficar mais aqui. Eu vou ficar aqui, ó. Se eu passar um maldito aqui, desgraçado. Que tem uma mão no olho, na cara. Tá travando. Ai! Onde tu passa? O que você é? O que você é? O que você é? Eu sou muito perto. Ai, eu... Não dá para usar o poder nele. É assim. Se eu encontrar um show, morre... Ah, não quero mais espaço. Eu ferro espaço. Charme. Smoke Bombo. Isso aqui. Vamos embora de novo. Bora tentar ver se a gente consegue dessa vez. Felicidades. Bate, 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 pula. Smoke, pula. Pula, smoke. Pula, pula. Pula, pula. Descuro, descuro. Ó, Felipe. Busca se sair do grupo. Já vai te ver. Beleza, caramba. Tchau. Tchau. Pula, smoke bombo, smoke bombo, morreu. Ó, recorde. Conseguiu fazer o que eu vou tirar isso. Cadê? Pode vir. Bola. Bola, bota o tiro e bora. Fica tirando assim. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Não, não, não. Aí, acabou. Ai! Por que eu sempre morro nessa parte? A gente morro na metade, tá? Então, galera, vamos aqui. Tchau. Tchau. Tchau.